A SINFOR Consultoria e Pesquisas divulgou o resultado do levantamento de intenção de voto para a Prefeitura de Rubinéia. A pesquisa contratada pelo SBT tem margem de erro de 5,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%, ou seja, a chance da pesquisa retratar a realidade considerando a margem de erro é de 95%. Acompanhe. Professor Lugato do Patriota aparece com 28,7%. Na margem de erro vai de 23,3% a 34,1%. Doutor Davi do PL tem 23% das intenções de voto. Vai de 17,6% a 28,4% na margem de erro. Francis do MDB atingiu 20,3%. Varia de 14,9% a 25,7%. Joãozinho do Republicanos tem 4% e pode chegar a 9,4% na margem de erro. Brancos e nulos são 6,3%. Não sabem ou não responderam são 17,7%. O Instituto também perguntou em quem os entrevistados não votariam. É o nível de rejeição. Joãozinho do Republicanos tem rejeição de 23%. 15,7% disseram que não votariam em doutor Davi do PL. Professor Lugato do Patriota foi citado por 9,7% dos entrevistados. A rejeição de Francis do MDB ficou em 3,7%. 48% não souberam ou não responderam a pergunta. Olha só, pessoal, a pesquisa feita no dia 2 de novembro, que ouviu 300 eleitores, foi questionada na Justiça. Mas a Sinfor ganhou a ação. Por isso, a gente está fazendo a divulgação hoje. A pesquisa está registrada no TSE com o número 00850-2020. Mais detalhes em sbtinterior.com.